Vai estar reunida, pra gente poder mobilizar e mostrar que nós temos a força, que nós somos a consciência, que nós temos na nossa mente, que é o objetivo de dois meses por crescer, a incididade, a esperada, e nós estamos vendo sempre o eu, é o cadeiro de a obra do João. Para, prefeito, vote 11, vote do João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, saúde e cultura, do João, damos nossa, nossa, aqui no mundo nada, é, doutor João, prefeito, doutor João, é, onze, é, onze, a cidade está lutada, é, doutor João, prefeito, doutor João. Para, prefeito, vote 11, vote doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. Vem, eu tô com vontade de conquistar, mas entrego, doutor João e vice do Edvão. A próxima reunião, cada um de nós aqui vamos ser, não é agente multiplicador não, tá certo? É triplicador, quadruplicador, vamos trazer mais e mais e mais jovens pra gente mostrar que quem manda não serve é o jovem do Livan! Beleza, beleza, daqui a pouco nós vamos também convidar todos os vereadores pra apresentar aqui os nossos vereadores, é importantíssimo mesmo, isso que você acrescentou, não adianta votar somente no prefeito, se não fortalecemos a administração do prefeito com o campeão é forte, que dê apoio ao prefeito, então é necessário que se vote no prefeito, mas também no vereador da nossa coligação, então precisa marrer esse voto, prefeito e vereador, casadinho, bonitinho, e aí a gente vai fazer prefeitura e câmara se Deus quiser, não é verdade? Legal? Muito bem! E já adiantar aqui pra vocês, né, Fifi, aqui o pessoal, o João Rodrigues está aí, o pessoal da coordenação, o Wesley, companhia limitada, né? A surpresa, dia 11, é um dia de sábado, e vai ser o comício da arrependida da vitória! Dia 11, dia 11 de campanhas, o comício de abertura da campanha, e nós vamos lutar pra arrependida! Quem é de joão, levante a mão, quem é de joão, levante a mão, quem é de joão, levante a mão, sai do grito do palco! Se eu posso, é muito grande, não vou cair em cilada, o meu voto vale ou não, e eu não troco o meu voto por nada. É joviana, que conhece a sensibilidade do povo, vou votar, o meu voto, homem competente, sem muita gente. O meu voto, o meu voto, o meu voto, eu bravo bem forte, no peito e levanto a bandeira, o meu voto. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito, tô com jovem, anda, é número 11. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito, não vou cair em cilada, o meu voto vale ou não, e eu não troco o meu voto por nada. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito e levanto a bandeira, o meu voto. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito, tô com jovem, anda, é número 11. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito, tô com jovem, anda, é número 11. Número 11, número 11, eu bravo bem forte, no peito, tô com jovem, anda, é número 11. Número 11, é o povo bem forte, no peito, é número 11, eu bravo bem forte, no peito, tô com jovem, anda, é número 11. Eu voto pra vencer